No debate da TV Gazeta, Haddad foi o que mais demonstrou sensibilidade para os problemas dos mais pobres de São Paulo. Fui ministro da Educação durante seis anos e meio. Durante esse período, não só eu rei os valores e princípios que eu defendo na política, tanto é que não há objeção a respeito da minha conduta e dos meus auxiliares do Ministério da Educação, como eu promovi o maior aumento do orçamento da história do país. Eu assumi o Ministério da Educação com orçamento na casa dos 20 bilhões e deixei o Ministério com orçamento de 80 bilhões ao meu sucessor, que é o dobro do orçamento da cidade de São Paulo, ou seja, acumulei experiência administrativa e de gestão. Agora, o que eu fiz com esse recurso? Bati recordes de expansão de acesso à educação superior, à educação profissional, à melhoria da qualidade de ensino e à educação infantil. Nós vamos introduzir no nosso sistema público de transporte uma modalidade de bilhete único que existe em cidades modernas, como Paris, Londres, Nova Iorque, Montreal, dentre outras. A ideia é de que hoje o trabalhador, ele, no dia 20, acaba o vale-transporte e ele tem que carregar do bolso. O que nós queremos? Nós queremos introduzir o bilhete único mensal. Com 140 reais, ele vai poder usar a qualquer hora do dia, na hora do almoço, à noite, para estudar, a qualquer dia da semana, sábados e domingos, sem pagar nada mais. O estudante vai pagar 70 reais e vai poder usar durante 30 dias, sem nenhum custo adicional. Isso vai enriquecer a vida cultural na cidade de São Paulo, vai enriquecer os encontros na cidade de São Paulo e o custo médio da tarifa vai cair, como caiu em outras cidades do mundo. O bilhete semanal e mensal conviverão com o bilhete atual. Não será obrigatório, como a campanha do Serra faz crer. Aliás, a campanha do Serra diz que o bilhete custará 180, não sei de onde tirou esse valor. Diz que o bilhete mensal e semanal substituirão o atual, coisa que nunca foi dita. Convivem, como no mundo inteiro. Você tem o eventual, que é o bilhete atual, que vai permanecer, o semanal e o mensal. A pessoa vai comprar de acordo com a sua conveniência. Agora, eu posso te garantir, o trabalhador com vale-transporte e o estudante que paga a meia vão se beneficiar muito dessas modalidades de bilhete, porque vão poder usufruir a cidade, vão poder aproveitar a cidade, não só para trabalhar, mas para estudar, para assistir seu futebol, para namorar, para encontrar os amigos, para tudo o que ele desejar fazer na cidade de São Paulo. Uma coisa são as parcerias com a OS, para administrarem órgãos públicos, hospitais, amas, postos de saúde. A outra coisa bastante diferente é a privatização de leitos para planos de saúde. Não tem nada a ver com a OS. Nosso compromisso é manter os contratos atuais, seguindo recomendação do Tribunal de Contas do município. Ou seja, fiscalizar as OS, porque algumas estão sob suspeita do Tribunal. Dois, impedir, de acordo com a Justiça, que já deu outra liminar, impedir a privatização de leitos públicos na cidade de São Paulo, seja do Estado, seja do município. E três, entregar os hospitais prometidos, que não foram sequer licitados. Nosso plano de saúde, no que diz respeito a leitos hospitalares, passa por esses três aspectos que compõem o nosso plano de governo. Desde que o Serra renunciou ao cargo de governador do Estado de São Paulo para se candidatar à presidência da República, não há um único tatuzão escavando o subsolo de São Paulo para entregar novas linhas de metrô. A linha 5 não está sendo escavada, foi feito um pequeno trecho entre Adolfo Pinheiro e o Largo 13. A linha 6 sequer foi licitada e não há nenhuma outra operação de grande porte na cidade de São Paulo no presente momento. Nós queremos fazer parceria com o metrô, mas dinheiro novo tem que significar cronograma novo de obra, e não um quilômetro e meio, dois quilômetros por ano de metrô nos últimos 20 anos que o PSDB governa o Estado de São Paulo. Além disso, nós estamos nos comprometendo com 150 quilômetros de corredores de ônibus e 150 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus, porque nós entendemos que o colapso do sistema de transporte público vai exigir muito investimento no próximo mandato pelo novo prefeito de São Paulo. O candidato de Lully Dilma revelou preparo para administrar bem São Paulo. A presidenta Dilma, que foi muito atacada na campanha de 2010, já havia me alertado que eu seria muito atacado pessoalmente na eleição de 2012, mas que eu deveria responder como ela, como nós temos procedido na campanha eleitoral, discutido propostas. Eu entendo que algumas questões ligadas à candidatura russomano merecem consideração. Por exemplo, a não apresentação de um plano de governo. Acho que é o mínimo que uma pessoa que diz defender consumidor e cidadão deveria fazer há meses, como eu fiz no dia 13 de agosto, é apresentar um plano de governo, apresentar o orçamento das suas propostas, apresentar metas quantitativas, quantos corredores de ônibus vai fazer, quantos CELs vai fazer, quantas escolas de tempo integral, quantos hospitais, quantas clínicas vai fazer. É um mínimo que se exige de um candidato. Então, quando eu cobro uma posição de qualquer candidato a esse respeito, eu estou zelando pela minha cidade, porque eu quero apresentar um plano de governo, ganhar a eleição, mas quero cobrar os demais a mesma tarefa. Veja que, recentemente, o José Serra disse que a presidenta Dilma não deveria meter o bico em São Paulo. Isso reagindo às parcerias que eu quero fazer com o governo federal. Eu quero trazer para São Paulo os ventos de prosperidade que estão em todo o país, em todas as cidades. Nós perdemos oito anos aqui em São Paulo. A cidade está em descompasso com o que está acontecendo no país. Nós queremos trazer os programas federais para São Paulo, da educação, da saúde, do transporte e da moradia. E a cidade está bloqueada. E nós não vamos permitir que ela continue bloqueada. Nós vamos oferecer para São Paulo o que é de direito de São Paulo e dos paulistanos, que trabalham pela cidade e que trabalham pelo país. E você sabe que muitos secretários estão respondendo a processo de improbidade administrativa. Há denúncias contra desvio de recursos de merenda. Há um secretário que é réu. Há denúncias em relação à compra de uniformes escolares superfaturados. Há denúncias em relação aos contratos da Controlar, que é uma taxa de inspeção que nós vamos acabar, porque é uma vergonha, um verdadeiro papaníquel que se criou nessa cidade. O caso Aref é um escândalo de proporções incalculáveis. Um único servidor público nomeado pelo Zé Serra acumulou 100 imóveis de patrimônio pessoal. Haddad, vontade sincera de cuidar dos mais pobres. Meu agradecimento, Maria Lídia, TV Gazeta, Portal Terra. Minha consideração ao morador e à moradora de São Paulo. Eu venho de uma experiência exitosa, extraordinária, nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Nós podemos fazer mais pela cidade de São Paulo. Exerci o cargo de ministro da Educação por seis anos e meio. Administrei um orçamento que é o dobro da cidade de São Paulo com honra, como se deve fazer, como um professor deve dar o exemplo. Entendo que nós devemos trazer para São Paulo os ventos da prosperidade que sopram em todo o Brasil. A população mais pobre dessa cidade está sofrendo nesse momento. Merece a nossa atenção. Merece os programas federais que são dela também. E nós queremos trazer isso para São Paulo. A parceria forte em proveito dos mais pobres.